Seguinte rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Família FC Rapaziada, tamo aqui hoje, né mano, pra começar um vídeozão top pra vocês aqui na família É... alguns inscritos aí, né mano, mandou um tempo atrás mandando perguntas pra gente aí Falando sobre qual foi a iniciativa da gente ter criado o canal aqui, família Então... Calma, deixa eu... Vou deixar a porta... Rapaziada, a gente tá aqui num lugar improvisado e o Euler tá fechando a porta ali agora Nós vamos gravar um vídeo pra vocês arrumando esse espaço aqui pra gente gravar aqui dentro Beleza? Ajeitando a câmera... Rapaziada, eu vou postar uma foto daqui pra vocês verem depois Depois vamos tirar uma foto depois que a gente terminar de gravar, porque agora não dá, a gente tá usando o celular Aí vocês vão ver como é que tá a gambiarra aqui Pra nós poder gravar o vídeo pra vocês E agora, aí depois, logo na sequência vocês vão ver outro vídeo que a gente vai tá organizando aqui Que a gente vai tá fazendo estúdio aqui, família, porque... Como vocês viram aí, acho que vocês devem ter visto em uns vídeos, né mano, que sai muito voz de criança no fundo É muita coisa que, tipo assim, tá complicando pra não gravar o vídeo, família É... Nessa sala a gente vai conseguir gravar mais vídeos Tem dias que dá pra gente gravar, né mano, alguns vídeos e a gente acaba nem gravando por causa disso aí Mas hoje o assunto do vídeo é esse aí Hoje o assunto do vídeo é qual foi a iniciativa de ganhar um canal Família, quem é inscrito mais antigo aí sabe que o canal, quando começou, começou com o canal Euler Carlos, né mano É... Eu vou postar um pedacinho pra vocês verem aí Vai ter a primeira aí O primeiro vídeo vai tá aí ó, comecinho do primeiro vídeo meu aí do canal E aí galera, tudo bem com vocês aí E hoje, né rapaziada, como vocês estão vendo, é meu primeiro vídeo no canal, galera Não sei se esse vídeo vai sair muito bom, né galera Porque é a primeira vez minha de estar gravando Nunca gravei nenhum conteúdo, nem nada Primeiro vídeo do canal meu E galera, eu sei, né galera Que tem... É... Não tenho muitos inscritos Não tenho praticamente até agora Não tenho nenhum inscrito, né galera É, até que a gente vai fazer um vídeo de novo Porque tem uns dias reagindo aí o primeiro vídeo do canal Aham, tem que fazer É... Família Qual foi a minha iniciativa? No começo, família Eu comecei a... A tomar uma iniciativa tipo assim Eu assisti o vídeo do Michael Aragão Foi assim, que eu achei o youtuber lá O Michael Aragão Aí... Acabei assistindo o vídeo do Michael Aragão Pra gostei dos vídeos dele lá Vendo a minha ideia, né mano Trocar ideia com o Michael Aragão Tipo, eu assisti pra baixo Lá já vi o WhatsApp dele, mano Aí eu entrei em contato com o Michael Aragão Falei Pô, se eu criar um canal assim sensato Você me dava força, me dava ajuda E na época eu acho que ele tinha 600 inscritos, mano É, ele não tinha nem 1.000 É, ele não tinha nem 1.000 Ele tinha 600 inscritos Ele falou Pô, faz o canal lá Que eu vou te dar uma moral E foi onde que eu comecei tudo, família Daí que começou tudo Aí foi onde que eu comecei a produzir Comecei a, tipo Mano, sabe Tentando... Era mais na gambiada do que hoje Era mais na gambiada do que hoje Hoje melhorou 100%, família Antigamente a câmera não era muito ruim Vai ter um teste Do começo do vídeo, mano Era a câmera muito ruim, mano É, o áudio era pior ainda O áudio era pior Hoje a gente grava tudo com o áudio original do celular também A gente grava com o microfone do celular Ele não tem microfone com a gente Mas a gente quer evoluir também E investir nisso Antigamente, família Tipo assim, o nosso canal, mano Falar bem a verdade Era praticamente um lixo Porque a única coisa que eu acho que era bom Daquela época A gente gostava de assistir os vídeos A única coisa que era bom Daquela época Não é gravar e postar no mesmo dia Não tem hora de vídeo, nada Agora a gente grava, edita e tal Aquela vez só gravava e postava Antigamente a gente não editava, né, família Antigamente a gente mandava direto pro canal, mano Do jeito que tava ali Se tinha erro, tinha Do jeito que tava, ia pro YouTube Aí, família Como vocês sabem Tipo, mano O inicial de tudo, de tudo aqui Do canal Foi graças ao Marco Aragão Vai tá aparecendo aqui, ó O canal dele na tela aí Vai lá também dar uma moralzinha pra ele Sei que Nós não vai dar quase mais uma moral pra ele Mas A gente faz o possível pra ajudar ele Aí, família Foi onde que a gente começou Tipo assim O Marco Aragão começou a me ajudar Começou a ter mais inscritos Muitas pessoas também Tipo assim Começou a meio que Como que eu posso dizer Tentando desanimar a gente No começo, né, mano Muitas pessoas tentam desanimar a gente No começo, né, mano Era mais inscritos, né Eu sempre fiquei mais de fora Aí eu comecei Mexi quando eu comecei a editar vídeo Aí, família Foi onde que a gente começou Meio que tipo assim Desanimar um pouco E parou um tempo com o canal Aí quando a gente decidiu Reativar o canal, né, mano Foi onde que ele mudou o nome Foi Ele vai estar explicando pra vocês O real que a gente tem usado o nome E o canal O pior é tipo pra mim É, rapaziada O nome foi meio que tipo O canal tinha parado um tempo Aí foi voltar Aí até que foi a ideia do Euler Ele chegou pra gente Falou assim Não, eu acho que tá errado Esse negócio de ficar o O canal nome Euler Carlos Porque até então era canal Euler Carlos Até tinha um chevetinho Lá, né Chevet E eu acho que tá errado isso Porque nós três Que empenham ali E dedica no canal E ficam nomes só de um A gente devia inventar um nome Que pudesse ser pros três A gente queria inventar Nome diferente Que não tivesse nem relação Com o nome nosso Aí foi Tanto cada um dava uma sugestão Mais louco que o outro Não tinha nem sentido os nomes E é difícil escolher nome Pra essas coisas É verdade Então daí Foi a ideia Não lembro se foi do Fabiano Se foi dele Que falou Vamos colocar FCI Porque é a inicial De cada um de nós Então Família FCE É porque é um Família é tipo Todos vocês Que tá aí Que acompanha a gente A gente forma uma família Junto O canal é uma família E é FCE Porque é a inicial Dos nomes de cada um de nós Que no caso seria F de Fabiano C de Cristiano E E de Euler Na família Então daí tipo assim Inicial de tudo Foi isso aí família Aí no começo Quando a gente começou Também a gente começou Tipo a divulgar O canal do Marco Aragão Em várias redes sociais Instagram Facebook Começou tipo Como é que ajudar ele A chegar logo A 1K Porque Mano Ele queria muito Chegar a 1K Eu lembro Como se fosse hoje O Marco Aragão Mano Se dedicava muito Lá pra chegar a 1K E graças a Deus Chegou a 1K Já tá hoje O que? 80 e poucos mil inscritos Né mano O cara merece O cara merece O cara merece Dedica pra caramba Humilde Super humilde Família Mano Até hoje Acho que eu nunca vi Nenhum youtuber Tão humilde Igual a ele Mano Tá moral Ele é humilde pra caramba O canal dele O canal dele sempre Tá aí na descrição Do vídeo Né família Se não tiver Na descrição Cês vão lá Acho que é comunidade Ou inscritos Parceiros do canal Vai tá o canal dele lá Que a gente deixa lá Eu esqueci como que é o nome Eu esqueci É canais em destaque Eu acho que É canais em destaque Sempre tá lá Procura aí no youtube No meu canal Vai tá lá Em destaque Se o canal dele Eu vou só escrever Mais caragão no youtube E é o primeiro que tiver É o primeiro É o mais top que tiver É o mais top Aí família Foi onde que a gente Começou tudo Começou a empenhar mais Entendeu Dedicar Aí depois a gente Começou a evoluir Dei os 200 inscritos Depois os 300 400 A gente chegou a 500 500 inscritos Foi onde que a gente Deu uma paradinha Foi Acho que nos 500 inscritos Foi quando foi naquele Encontro de Ofala Não foi? Ficamos 3 meses Sem postar vídeo Aí depois Do nada A gente catapulou assim Vamos reaticar o canal E voltar com força Foi onde que Graças a Deus A gente chegou a 1k E hoje a gente Tá com 1k E 1,300 1,300 Quem diria família A gente Mano Até hoje Fico pensando Porque tipo assim Família Muitas pessoas Falar Mas é só 1k 300 É pouca gente É pouca gente Mas você coloca 1k 300 Tipo Na sua frente Assim pra você ver Família É muita gente É muita gente Mano Dá vergonha de falar Pra um monte de gente Desse Só que família É tipo assim A gente mano Faz os vídeos Pra vocês E que muitas pessoas Começam a falar Até que tem muita gente Que chega na gente E fala assim Mano Você tá ganhando alguma coisa Pra fazer isso É o pessoal fala Que a gente ganha A gente fala A gente já comentou Em outros vídeos Só que família Na real A gente não ganha nada A gente faz os vídeos Porque a gente gosta Qualquer pessoa Que conhecer Que entender Essa regra do youtube Só olhar nosso canal Que sabe Mas não ganha A gente não ganha nada E outra Tipo assim A gente faz o vídeo Porque a gente gosta De produzir A gente gosta De fazer esse tipo Se um dia a gente conseguir Família Ganhar alguma coisa Com o youtube A gente vai querer Lógico Mas só que também Não tipo Pra nosso uso Tanto Entendeu Vai ser mais pro uso Do canal Tipo Melhorar as coisas No canal Se um dia A gente conseguir Como que eu posso dizer Mano Se um dia a gente conseguir Sobreviver disso A gente vai dedicar Muito mais a isso Entendeu Porque hoje em dia A gente não consegue Se dedicar tanto ao youtube Porque a gente tem Nossa vida pessoal Lá fora Mano Que nem a gente tem Nosso trabalho A gente tem Tipo Nossa Casa Mulher Essas coisas A gente não pode Tão Tipo assim Como que eu posso dizer Se dedicar tanto ao youtube Até que as vezes Algumas coisas A gente se deixa desejar Aí Nesse vídeo Aquilo que eu tava falando Pra vocês É mais tipo Explicar Qual foi a iniciativa De a gente criar o canal Por que que a gente Tá tipo Lutando até hoje Com o canal A gente tá lutando Pra ver se realmente Dá certo Se a gente consegue Tipo Bastante inscritos Aí Chegar lá Tipo uns 20 mil 30 mil inscritos É Lógico Acho que a pretensão De todos youtubers É um dia Conseguir sobreviver Com o youtube Pra poder se dedicar Mais ao youtube Entendeu Mas também A gente não tá esperando Só em youtube Porque a gente tem Outros planos Pra manter a gente Pra poder se dedicar Mais a gravar vídeo A gente tem A gente tem Bastante planos Da família Mais pra frente Quem sabe A gente não possa Tá mostrando pra vocês Aqui no canal E contando pra vocês Porque a gente Não pretende Tipo assim Viver do youtube Entendeu Nosso pretendimento É outras coisas Aí que a gente Já tem No nosso ambiente A gente não A gente não conta Aqui pra vocês Agora Porque Todo mundo sabe Projeto Não pode contar Antes de estar Realizado Senão Não dá certo As coisas Tem que Mas quando te ver Na hora certa Vocês vão saber O que a gente Tá querendo fazer Que a gente Só querendo fazer Daqui um É o menos Mais ou menos Então família Esse vídeo É mais Tipo assim É merecendo Também um pouco O Macaragão Por tudo Que ele tem Feito Pela gente Porque Se a gente Tá até Que hoje Onde a gente Chegou Foi O melhor Que o cara Dá pra nós Esses dias Ele postou Um vídeo Que a gente Até que Hoje Eu mandei pra ele Na hora O link Do vídeo O canal Começou Subindo inscrito Sem postar vídeo Subindo inscrito Subindo inscrito Nossa O canal Tá subindo Bastante inscrito Não sei o que Aí foi O Macaragão Acabou de postar Um vídeo Falando Nossa Aí ele Foi o vídeo Lá Sobre Aquela Ele colocou O SFX Na moto dele O escape terrorista Só procurar lá SFX terrorista O Macaragão FSX SFX Ah sei lá Esse escape Daí Ele colocou lá E a gente Deu uma dica Aqui no canal Da gente Que ele acompanha O canal da gente Também Porque ele não sabe Aí a gente Deu a dica De colocar O anel De vedação No escape Com graxa Ele foi lá Também Colocou E divulgou A gente lá Mano Só agradece Eu acho que Subiu Uns 10 inscritos Subiu mais Subiu mais de 10 inscritos Família Só que a divulgação Ajudou a gente Pra caramba Então somente Agradecer Valeu por tudo É Que nem eu tava falando Família Tipo No começo Teve muitas pessoas Tipo assim Sabe Ficava zoando E depois que eles Viu como começou A dar certo O canal Todo mundo Tipo Começou a apoiar Do nada Até quem Tipo Desmerecia Hoje apoia A única coisa Que ainda É um pouco Hoje Às vezes Os parentes Nossos Ficam tipo Rindo Até hoje Até hoje É assim Mas Mas aí Como o povo diz É santa da casa Não faz milagre A gente tipo assim Tá tendo foco Nosso ainda Segue no canal E a gente quer Melhorar bastante Então hoje Nesse vídeo Eu quero que vocês Já descem aqui pra baixo Arrastem pra baixo Comenta família Muito O que que vocês Querem que a gente Melhore no canal Qual o tipo de vídeo Qual o tipo de conteúdo Que vocês querem Que a gente traga Pra vocês aqui no canal Porque tipo assim Como a gente é uma família Eu acho que a gente Tem que mais Tipo É como que eu posso Se entromar com vocês Aí também E ver qual o tipo De conteúdo Que vocês gostam Qual o tipo de conteúdo Que vocês querem Pro canal Porque a gente Não quer fazer um vídeo Tipo assim Só mais um vídeo Por ser só mais um vídeo A gente quer ser Tipo um vídeo Que tipo Todo mundo curta Uma coisa que ajude Vocês também Porque o nosso canal Tá nessa Nesse ritmo assim A gente tá fazendo As coisas Passando umas dicas Algumas coisas Que a gente consegue passar Tipo Ajudar os inscritos Que tão vendo aí Às vezes tem uma dúvida Tipo aí O vídeo que a gente postou É um vídeo bem assistido Das aba da moto E eu pesquisei muito Antes de comprar Achei algumas coisas Falando ali Se serve Se não serve Que ano comprar É muito difícil Achar a gente falando A gente ter o vídeo aí A ideia da gente é essa Sempre ajudar vocês aí Fazer Tipo Uma adaptação Essas coisas Que é o mais Não mexe aqui né Vamos dar uma gambiarra É o modo brasileiro Então Acomodação técnica É isso daí A gente tipo assim Quer Como que eu posso dizer Tipo assim Trazer os conteúdos Que vocês gostam Também Não só os conteúdos Que a gente gosta Entendeu Porque a gente gosta De gravar muita coisa Mano Só que tipo assim Hoje tá complicando Um pouco mais A gente gravar as coisas A gente vai fazer um vídeo Logo Você conhece desse aqui E a gente vai ver Se a gente consegue Fazer o vídeo Que já era pra gente Ter feito há muito tempo Há muito tempo Até que Tem certas pessoas aí Que vivem cobrando gente Porque a gente não fez Esse vídeo ainda A gente vai explicar No próximo vídeo Pra vocês Mas assim família Mano Eu acho que tipo assim Tudo isso que Nós três aí tá vivendo Que o Fabiano não tá aqui Hoje porque ele tá trabalhando Eu acho que tudo isso Que nós tá vivendo É algo novo Entendeu É uma coisa que tipo assim A gente nunca pensou Que a gente ia tá vivendo Nesse aí Tipo gravando vídeo Pro YouTube Quem diria mano Nós ia tá gravando vídeo Pro YouTube Quem diria que nós Ia ter mais de um K De inscrito Se Deus quiser Final do ano A gente quer chegar Os dois K Não sei se a gente consegue Pelo menos um K e meio A gente quer chegar né mano Pelo menos isso Acho que nós quase dois hein Se Deus quiser A gente vai passar de dois K E nunca Fechou Família Então eu acho que é mais É só esse mesmo vídeo Por hoje Porque é mais falando Por que a gente teve a iniciativa De começar o canal Os nossos planos aí pro canal Vai ser melhorar cada vez mais Tanto no áudio Tanto na qualidade do vídeo Tanto em tudo A gente vai tentar melhorar ao máximo Que a gente vive tentando né mano A gente não é profissional Como eu falo com vocês Família A gente não sabe olhar vídeo A gente aprendeu tudo na marra Porque ninguém chegou e ensinou a gente A gente nunca fez um curso Nada 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 A gente nunca teve esse tipo Nunca ninguém chegou pra gente Faz assim Porque aqui Não existe youtuber Fala bem pra ele Se existe também eu não conheço Tem alguns que gravam Tem até canalzinho grande Mas tipo não dá moral nenhum pra gente É Não dá nenhuma moral Então Tipo assim A gente grava do jeito nosso Então Esse foi o jeito que a gente aprendeu Que a gente sabe gravar É Como vocês sabem também Tipo Uma questão de Às vezes a gente vai fazer Tipo Uma vinheta Ou alguma coisa A gente não consegue fazer Um tipo de computador Família A gente computador Da gente Vocês já sabem do jeito que é Que não é muito potente Então a gente não consegue Trazer pra vocês Tipo Uma edição melhor É Tipo Várias coisas que a gente Podia trazer Eu já mostrei pra vocês aí no canal Já tem vídeo aí que eu expliquei isso É Tipo No final de um dos vídeos da 9.9 Não lembro qual foi Que eu mostrei pra vocês Que tava dando muito problema Nosso computador Que É um computador muito fraco O editor de vídeo que a gente usa Ele Tem que ser um editor fraco Sem muito recurso Pra poder rodar no computador Aham Então por isso Um tipo que as vezes A gente acaba deixando um pouco a desejar Mas O que a gente consegue melhorar A gente tá melhorando pra vocês aqui Fechou É A gente tá aqui também Com Com o mundo que a gente tá aqui A gente vai tentar gravar Fazer um estúdio aqui Pra tá melhorando pra vocês aí também Fechou Então Eu acho que é Mas é só isso meu né mano Eu acho que é Porque é só mais agradecer O Maicon Aragão Lembro por tudo aí Que tá ajudando a gente Continua ajudando a gente Que tá agora É Pra vocês verem que o cara Não é desumilde na família Porque muitos youtubers aí Tipo Lembram dessa pessoa Quando tá Com o canal lá embaixo Depois que ele cresce Ele nem lembra de quem É pequeno mais O Maicon Aragão não O Maicon Aragão tá lá Com seus 80 mil inscritos E tá lembrando da gente Que tem 1k E vai chegar a 100k esse ano Vai chegar a 100k esse ano Se Deus quiser Tô muito com fé aí Maicon Aragão Você vai chegar a 100k E a gente vai ver Essa praquinha de 100k Chegando aí Não é mano Não é Vai lá na casa dele É Qualquer dia Mano Daqui a um ano Pô Mano A cara marca pra sempre Daqui a um ano Daqui a um ano Não Se Deus quiser Família Escreve o que eu tô falando Se Deus quiser Um dia vai Lá pra Londrina Lá conhecer a motinha Do Maicon Aragão O Maicon Aragão Tanto fala na motinha dele Só que agora Não dá pra lá Correr com ele Vai montar motorzão Montar motorzão A gente vai ter que Montar um motorzão Em secreto E mandar pra lá É né Vai ter que Fazer um piratão Um piratão Então Família Eu acho que é só isso No vídeo Mano Só pra explicar pra vocês Qual foi a iniciativa do canal Que iniciativa foi o Maicon Aragão Aí né Como eu falei pra vocês E agradecer a ele ainda Mano Por tudo que Que ele tem feito Aí pela gente E ajudado a gente Fechou Acho que não tem mais nada Pra falar né mano Acho que não Só falar pros caras Se inscrever no canal Os caras assistem o vídeo Se inscreve É Se inscreve no canal Família Dá uma moralzinha pra gente Porque Mano A gente é aquele moleque Sonhador Entendeu Que sonha em chegar Não sem ficar E tá ligado né mano É isso aí Então Eu acho que é só isso Não família Vou deixar no vídeo Por aqui Se você gostou Deixa muito seu like Se inscreve aqui no canal O canal do Maicon Aragão Também vai estar aí Na descrição Vai lá dar uma moralzinha Pra ele Comenta lá Que daí Pela gente Pra não dar uma moralzinha Pra nós Mano Dá uma moralzinha Pra gente A família Ajuda a gente A gente também A chegar aos 2k Esse ano Fechou Então Esse foi o vídeo Espero que você gostou Se gostou Vai deixar muito seu like Tamo Tchau Um abraço Tchau Tchau